O tremor é o meu viveiro, tá no sangue e no coração. O tremor da campina agora é minha paixão. O tremor é o meu viveiro, tá no sangue e no coração. O tremor da campina agora é minha paixão. Com o meu canto o povo se encanta, o meu balanço envolve a multidão. Faz lágrimas descerem, aguenta o coração. Com o meu canto o povo se encanta, o meu balanço envolve a multidão. Faz lágrimas descerem, aguenta o coração. Com o meu canto o povo se encanta, o meu balanço envolve a multidão. Faz lágrimas descerem, aguenta o coração. Com o meu canto o povo se encanta, o meu balanço envolve a multidão. Faz lágrimas descerem, aguenta o coração. Com o meu canto o povo se encanta, o meu balanço envolve a multidão. O meu balanço envolve a multidão. Faz lágrimas descerem, aguenta o coração. O tremor é o meu viveiro, tá no sangue e no coração. O tremor da campina agora é minha paixão O tremor é o meu piseiro Tá no sangue e no coração O tremor da campina agora é minha paixão Com o meu canto o povo se canta Com o meu balanço e volta a mudidão Faz lágrima descer Agüenza o coração Com o meu canto o povo se canta Com o meu balanço e volta a mudidão Faz lágrima descer Agüenza o coração Com o meu canto o povo se canta Com o meu canto o povo se canta Com o meu balanço e volta a mudidão Faz lágrima descer Agüenza o coração Com o meu canto o povo se canta Com o meu canto e volta a mudidão Faz lágrima descer Agüenza o coração Com o meu canto e volta a mudidão Com o meu canto e volta a mudidão